Oi, minhas filhas, meus lindos! Tudo bem, meus amores? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, gente, estou aqui na casa do meu irmão. Hoje é domingo, dia das mães. Inclusive, feliz dia das mães para todas as mamães do mundo aí que me assistem, que eu sei que a maioria aqui é mãe, né? Então, feliz dia das mães. Deus abençoe a vida de vocês. Que esse dia seja incrível para vocês. Tá bom? Dá oi, meu véi. Oi, gente. Feliz dia das mães para todas as mamães. Dá oi, princesinha. Oi. Já falou feliz dia das mães para a mamãe ou não? Não. Cadê meu feliz dia das mães? Eu falei ontem de noite. Fala? Fala para a mamãe. Feliz? Da mãe. Feliz da mãe. Beijo, mamãe. Fala assim, a senhora falou uma hora da manhã, mas ficou cuidado. O que ela falou para mim ontem? Obrigado, obrigado, Deus. É, obrigado, Deus, para a mamãe. Foi tão bonitinho. O meu banquero ali, tudo esperando ir para a blusa. Tá difícil, João? O João também falou um recadinho muito bonitinho para mim, né, amor? Calou, depois você repete para ver se você lembra. Ele falou assim, ó, feliz dia das mães, você, obrigado por você ser mamãe especial. Mamãe boa. Mamãe boa. Por todo carinho nosso. Por todo carinho nosso. Vai lá. O que você fez por a gente. Oh, meu Deus, vem cá na mamãe. Feliz dia das mães. Oh, obrigado, meu amor, te amo. Te amo. Fala o pessoal lá, feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Gente, nós temos que sair daqui, amor. Vamos daí. Seguinte, gente, como eu falei para vocês no vídeo passado, eu vou por vocês aqui, enquanto isso eu vou arrumar uma cama aqui, que nós estamos com pressa. A minha mãe não sabe que eu estou aqui. E aí, o que acontece? Ela está vindo para cá, na casa do meu irmão. Toda vez que eu venho para cá e faço alguma coisa e tal, às vezes eu venho, eu passo um ano aqui e um ano lá com a minha sogra, né? Aí, gente, esse ano a minha mãe pegou o Covid e tal, então esse dia das mães vai ser muito especial para ela. Então foi uma coisa super diferente. Mas, né, lá na minha cidade não tem lugar de comprar as coisas. Eu fui lá no Arachá também, não deu certo. Enfim, nossa, gente. Então, o que acontece? Eu estou indo lá na casa do chocolate. A casa do chocolate é tipo um lugar que vende bexiga, decoração, essas coisas. E eu vou ver se eu acho alguma coisa lá para comprar agora. A panela que já está vindo e eu vou lá... Nossa, gente, estou dobrando a coberta igual o meu bolão, mas está bom. Estou com pressa. É, falou assim que já está vindo e a gente vai sair agora para ver se a gente acha essas decoração e faz uma surpresa para ela. Ter surpresa. Ter surpresa? Para quem? Para você. Para mim? É sério? Meu... Aquela, você é doida. Tem que pegar. Onde é isso? Tinha que esconder esse colchão. Nate. Ai, acho que eu não... O que é que é isso? Meu Deus. Obrigada. Espera aí, meu amor, você... Nossa, meu amor, obrigada. Isso, te deu. Ah, eu sei que fosse ter que esconder. Ah, não foi nada. Ai, querida. Te amo com todo o coração. Espera aí. Seu carinho é afeto, seus conselhos na hora boas e difíceis. Sua presença, dedicação, atenção com as pessoas que para nós poderiam parecer irrelevante, socialmente respeito e na sanidade que sempre por você. Eu te amo. Bidão, meu amor. Linda. Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada. Te amo, viu? Você sabia dessa surpresa? Não. Não, só os trem que comprou para a caixa, né? Isso aqui, ó. Mas você sabe por quê? Eu não contei para eles que era tudo para você, porque senão eles iam te pegar. Amor. Que delícia. Ai. Você gosta dessa geleia, né? Amo. Ai você foi e falou que acaba... Da caixa e veio, meu Deus, agora eu tô ferrado. Não, não é. Minha massinha veio pouco, sem gosto. Obrigada, amor. Tá bom? Amei, amor. Deus é desejo. O seu presente, agora deixa eu te contar. O seu presente ia ser outra coisa. Ah. Olha, João. É outra coisa que ia ser. Mas estava muito caro, muito caro, final. A gente dá um outro, um micro-ondas também. Ah. Só que estava muito caro. É? Mãe, é isso, né? Tem que dividir. Você gosta disso aí, não gosta? Dos marshmallows? Olha lá. Amor, eu não me ensou. Eu amei, obrigada. Que linda. É uma flor aí de verdade, tá? Tem que regar. Nossa. Tem que pôr uma aguinha nela. Ela é alaranjada, ó. Deus abençoe, amor. Amém. Gostou? Simplesinho, mas feio de coração. Falei assim, o que foi que vai arrumar da vida, hein? Porque agora ele não comprou nada. Como que você comprou? Ah, quando eu fui lá na live, aí você comprou. Ah, por isso que você estava toda, tipo assim, não queria que eu despegasse as coisas no carro. Eu estou assim, amor, me dá a chave. Peraí, pode deixar que eu vou lá. Ele falou no desespero. Depois ele, não, calma. É porque tem uma monte de coisa lá que não vai ser. Era. Então eu não fiz isso. Senão eu podia ir lá. Então eu vou lá na sua presa, né? Sim, manchão. E aí, eu vou lá na sua presa. E aí, eu vou lá na sua presa. Gente, já cheguei aqui na lua. A Neide nem deu pra falar hoje, gente. A Neide começou a chorar que ela queria ficar lá com o Samuel. Aí o que vai ficar aqui com as crianças e eu vou lá rapidão e já vou. Vou tentar gravar pra vocês, mas aí acho que não sei se vai dar, né? Mas é isso, bora lá. Gente, tô aqui de aula e se eu colocar pra vocês, vocês não acreditam, mas não tem nada. Tipo, nada versus nada pra decorar, nada e nada. Eu pensei em comprar um balão gazelle pra fazer uma decoração, uma coisa sem tela, mas não tem aqui. Não sei o que eu vou fazer da vida. Tem nem bexiga vermelha, pra vocês terem noção. Não sei se acabou, o que que foi. Nem bexiga vermelha tem, né? Dá uma olhadinha, você não falou oi. Ah, é, a Neide vai chorar. Quer ouvir? Falando do vinho. Oi, gente. Gente, chegamos. Não achei. Quer tirar aqueles estande? Não achei. Vai deixar? Tira aí. Nossa. Ah, nem. Não vai chorar. Nossa, ela tem que... Olha a primeira na parede, eu acho. Não, quando você vai tirar da bexiga, vai sair. Mostra o seu coração, as bexigas de coração. Ah, nosso Deus. Como que o povo é dia das mães e lá na casa do seu coração não tem nada. E aí, eu já pregui essa parede, tanto? Gente, fizemos a decoração. Foi o que deu, gente. Nossa, tô chateada. Porque eu vi uma menina saindo com um balão lindo. Sabe que esse balão... É, tá do lado? É, trouxe pra fazer assim, nossa, do... É, vou achar. Cheguei lá, não tinha nada, Neide. Nem vestido vermelho, pra você ter noção. Nossa, meu Deus. Falei, meu Deus. Mas tá... Olha, acabou que ficou bonitinho. Olha, gente. Olha. Aí eu comprei essa florzinha também pra decorar, ó. Eu achei que ficou fofo. Agora ficou bonitinho. No final da cena, não se deu certo, Neide. Deu certo. Gente, estamos prontos. Olha aqui a Ninha. Levanta a Ninha pro pessoal te ver, Tanto se tá lindo. Ô, minha filha, perdão. Olha, eu tô linda, esperando quem? A de vovó? Aham. A Bisa e a vovó o quê? E... Quem? Vovó o quê? Hã? É... Quem? Raquel, uai. Raquel. Ah, tá demorando? Tá demorando muito. Jãozinho, vem cá pra mamãe te mostrar. Ó o gato da mamãe. Hã? Olha. Olha. E o quê? Ih, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o final aqui, gente. Ó, deixa eu mostrar. Olha aqui. A decoração... Ah, deixa eu ligar aqui a luz. Que eu achei que... Olha. Ó. Fazemos a bexiguinha assim. A mesinha aí, eu pus uma florzinha aqui. A Neide tinha. Ó. E aí, agora as cestas. E, gente, essa cesta aqui é da minha avó. Né? E essa aqui é da minha mãe. Só que eu não queria que tivesse aqui. Eu ia ficar bonitinho, sabe? Tipo, na mesa. Mas aí, eu quero que na hora que ela chegar, eu vou entrega a cesta pra ela, entendeu? Eu, eu quero que tivesse aqui. Tá. É. Eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. O que é isso? Mãe! 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 Oi bebê! Que coisa bonita! Que bebe! Que bebe! Ficou com o caço, Fábio? Ficou com o frete agora? Isso aí está aqui dentro de ordem! Dentro de ordem! Mãe! 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 Que saudade da vovô! Nossa, mãe, olha aqui. Nossa, mãe, tá linda. Esse aqui é biscoitinho sem açúcar. Ai, mamãe quer dizer que eu ganhei um biscoitinho. Que graças a Deus. Olha aqui, eu tô tremendo. Nossa, que lindo. Você gostou, mãezinha? Achei sua cara. Olha aqui. O potinho de biscoito. E a caixinha? Achei sua cara. Essa caixinha que dá pra decoração. Nossa, eu amei. Ai, que lindo. Mãe, eu fui lá na caixa de colagem decorada, não tinha nada. Nem bexiga vermelha. Ai, meu Deus. Ficou simplesinha. Ah, essa também é com a senhora. Ah, obrigada. Eu tô muito chique. Que lindo. Mãezinha. Gente, foi uma surpresa daquela. Eu não tava esperando. Mas a esperança é a última que morre? Ah, sério? É sério. Mãezinha. É que eu falei que ia vir amanhã. Ai, deixa eu acabar de completar. A Sarinha falou que vinha amanhã. Então foi surpresa. Ai, eu pensei que é mãe mesmo. Sim, eu vou levar aqui um presentinho dela. Quem sabe ela não adianta a viagem dela. Abençou. 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 Deixa eu ver. Vem cá, Samuel. Vem cá. Ai, que lindo. Um desodorante. Que chique. Deus abençou. 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 Eu acabei falando, minha mãe. Só estou invocada com essas coisinhas, mãe. Tá bonitinho, né? Nossa, lindo demais. E eu achei essa caixinha quando eu... A minha carinha, né? Uma garacinha. Para fazer a decoração. Ah, olha isso. Nossa, que diferente, mãe. Olha um desodorante. Qual é? Qual é? Qual é? É representante que vende da Mary Kay aqui na cidade. É perfume ou desodorante? É desodorante, mas é perfume. Ó, ó. Desodorante é desodorante. Desodorante e colônia. Ah. Deixa eu passar meus banheiros. Olha, meu amor. Você lembra que eu passava na minha casa? Você lembra? Lembra, meu amor. É. Que chique. Oi. Gente, ó. Uma assim ficou pronta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Arrozinho. Arrozinho. Aí tem maionese e macarrão. Neidinha fez o macarrão. E eu fiz o... Não. Mamãe fez o arroz e o feijão. Que eu temperei. E esse daqui é esse? Esse que comprou. Nós comprou esse, comprou aquele e o macarrão Neidinha que fez. O Kelvin tem uma surpresa. Eu não tenho, né? Falou na aberta por condição. Foi corrido. Mas fizemos um almoço pra nós, né? Familiar. São mais famílias. E a única coisa que eu pude fazer pra cada um... Que lindo. Que lindo. Eu quero colocar a minha irmã, presenteando ela. Ah, que lindo. Espera aí, princesa. Esse é o trevete mais lindo! É lindo! Esse é o trevete no meio da mochorada! A mochorada é uma cabacita! Oh! É a parecinha dele! Maninha! Sim, minha irmã! Você merece ser homenageada na cidade! Aliás, acho que todos os dias merecia ser comemorada em sua hora! Porque você é mais do que uma exemplar irmã mais nova! Você é uma irmã amiga, uma irmã cúmplice e uma mãe! Eu não seria essa pessoa que sou hoje se você não fizesse parte da minha vida! E por essa razão que eu agradeço por tudo, minha querida irmã! Hoje é o dia também seu! É muito emocionante é muito emocionante ver como você cresceu ao seu redor ao seu tornar ao seu tornar mas você é uma mãe com um coração enorme e é isso que importa é feliz dia das mães você é pra você minha irmã! Ahhh! Nossa! Meus bombosinhos! Neném da mamãe! Aqui chega a letrinha dele, ó! Que chique! Amor! Gente, minha mãe já está indo embora já passamos o dia juntos, né mãe? Foi muito bom! Ó! Eu tô brincando que eu cresci, eu vim com a mão vazia e olha só! É! Mas aí gente, eu tô indo pra casa dela também! Daqui a pouco eu tô chegando lá, viu mãezinha? E amei esse presente! Mas gente, agora tá bem mais de noite e a gente tá indo embora! Eu tirei esse dia pra gente aproveitar muito, gente! Foi assim, muito, muito bom! Muito incrível! Agora eu tô indo embora! Né? Na verdade eu tô indo lá pra casa da minha mãe agora! Ontem eu dormi aqui! Aí hoje eu vou dormir lá na casa da minha mãe! Então eu tô despedindo! A gente já tá chorando já que ela tá indo embora! A Deus abençoe por tudo! Foi muito bom! Que é o vinho! Obrigada pela cartinha do Deus abençoe! Mais uma vez que ela deram! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Pega ele, tia! Pega ele, tia, pega ele! Mamãe! Não pode levar o livro! A Aninha tá aqui gravando vlog! Eu também, ó! Dá beijo no Samuel pra você prestar pra ele! O Samuel doida! Tchau, tchau! Ai, eu quero mais beijos, você pode me dar mais um beijinho assim, só mais um, só mais um. Ai, que beijinho, bebezinho, bebezinho, lindão. Ai, que beijinha. Gente, chegamos aqui, ó, na casa da minha mamis. Vem, vem, o que você tava falando, lembrando? Que eu sei o quê? Que eu sou fiar. Não, o dia que nós chegou, sei o quê? Eu não sei se vai passando mal. Humitei, o primeiro dia que eu vim conhecer o apartamento da minha mãe, ele passou mal. Oi! Ele passou mal, o Joãozinho. Deixa eu ver o meu gato, tá vendo o meu gato. Vem cá. Hoje nós chegou. Isso aqui é o quê? Fala pra mamãe. Isso aqui é o quê? Dá pra mamãe. Oi, mãe. Eu vou botar aqui. Tá junto? Vem. E aí, tá aqui? Ele é um motor de coisas, mãe. Cadê a outra sandália? Tá aí? Calma, filho. Acho que é uma senha. Acho que é uma senha. Bate lá, senha. E agora? Onde que é? Será que é esse? É. João, espé... Ele abriu a porta... Agora é esse aí, vai. Mas ele... Eu não lembrava que era ali. Não lembrava também, não? Não. Gente, olha o que a mãezinha já tá fazendo. É o que a minha bebê gosta, gente. É o que ela mais gosta. Ela fala pra mim que a minha sopa é única. É única, gente? Não. A minha sopa também é boa. Eu gosto da minha sopa. Mas a da minha mãe, eu não sei explicar. É a comida de mãe, né? É a bebezinha da mamãe, né? Comidinha de mãe, né? Eu falei que ia caprichar no tempero. Aí eu tô até falando assim, ó. Tem mais legumes. Vai ter mais legumes que macarrão, né? É. Vai ficar bem fortinho. Eu tô com a carne unha e dói bastante legumes aqui. Ficou bem vermelhinho que ela pôs beterraba também. Gente, vocês não têm noção. Pô, beterraba. Beterraba, batata, batata doce, cenoura, cabutiá. No meu canal é famoso o meu café. Porque o pessoal fica agora no meu café. E pode ter certeza que no seu canal é só sopa. Pode ter certeza que no seu canal é só sopa. Gente, é muito boa. Sério, é muito boa. É muito, 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 muito bonita. E a couve eu põe quando tiver quase pronta. Eu fiquei um pouco de coco pra jogar também. Falei que eu ia deixar a sopa pro começo. Ah, minha boca tava já aguando. Tá delícia, gente. Gente, ficou pronto. Olha isso. Sério, minha boca tá aguando, mãe. Olha isso, gente. A sopa da minha mãe. Tá delícia, hein. Ah, que delícia. Oi? Tô gravando. Gente, tá maravilhoso. Olha isso. Tô bonita. Tô bonita. Tô bonita. Tô bonita. Tô bonita. Tchau, 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 tchau. Vou ser sincero com vocês. Hoje eu até assisti todos os vídeos. E a mãe tá pôndo esfriar pra eles, que eu fui na frente. Bom dia, gente. Gente, passando pra finalizar esse vídeo pra vocês. Porque ontem tava muito cansado. Eu fui tomar um banho. Vixi, minha mãe me prestou um pijaminho. Tô com o pijaminho da minha mãe. Oi, filho. Ó o barrigão. E caí no sono, gente. Não consegui nem finalizar esse vídeo ontem pra vocês. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Tanto no canal da minha mãe, quanto no canal da minha cunhada. Também vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Um beijo. Amo muito vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Tchau. Tchau.